Música Feriado de Zumbi dos Palmares, Consciência Negra, muita gente pegou a estrada em direção à região dos lagos e a nossa equipe traz agora a movimentação por lá, vamos conferir O dia da Consciência Negra foi marcado por atividades promovidas por remanescentes do quilombo da rasa em armação dos bujos A praça do bairro foi o cenário para debates sobre a data, exposições e uma boa feijoada Tudo com o objetivo de levar a população a refletir sobre a inclusão do negro na sociedade e relembrar a cultura africana A gente ficou na história e a gente procura falar para o povo, a gente faz isso, porque o zumbi foi morto na Bahia por causa da luta pelos negros e a gente continua a luta até hoje, até hoje a luta tem sido muito forte e a gente espera que um dia a gente vai vencer A gente vai vencer um dia, espero, vencer com 74 anos hoje, embora eu não vença, vai vencer neto, filho, vão receber o direito deles Mas muitos também aproveitaram o feriado para curtir as praias da cidade Os turistas estavam por toda parte É apaixonante, né? Eu gosto muito de bujos, aqui tem tudo, né? Restaurantes, boas praias, eu gosto muito daqui Por isso que eu sempre venho pra cá Primeira vez aqui Gostou? Muito, muito bonito o lugar, muito bonito, toda a praia, o ambiente, tudo, espectacular A gente está encantado, realmente aqui tudo é muito primoroso, muito cuidadoso, né? A estrutura, a infraestrutura, a receptividade das pessoas, bom local, indico Quase 16 mil turistas, vindos das regiões metropolitanas, Serrana e Norte Fluminense Chegam neste feriado nos municípios da Costa do Sol Somente aqui em Armação dos Búzios, os hotéis e pousadas tiveram uma ocupação de 85% E a expectativa é de que a venda e os lucros dos comerciantes da cidade aumentem até 30% Toda a cadeia do turismo, né? Você imagina que o turismo envolve 54 atividades econômicas Você imagina que o cara que vende, que lava toalha, né? O garçom que trabalha, enfim, a camareira O logista, o transportador, terrestre, náutico É uma cadeia enorme do turismo que se movimenta em função dessa demanda Aqui em diante, até depois do carnaval, o búzio vai bombar todo final de semana, meio de semana Bacana, os turistas adoram a região dos lagos, né? Praias belíssimas, aproveitar o feriadão Tiveram também atividades durante o dia, marcando o dia da consciência negra